Olá pessoal bom dia gente boa que segue o canal Apolônia grade rosa do deserto tamo por aqui bom dia meu povo Oi biscoito você tá por aqui também gente para quem segue o canal já faz uns dias que nós estamos trabalhando essa planta aqui e quem segue o canal lembra de quando esse balde tava aqui em cima e a gente tem cortado um anel você pode pegar aquele anel lá que é o último que nós cortamos por favor que a gente vai cortando um anel a cada dois três meses para ir fazendo a planta descer mais peraí mãe vai ter que tirar a planta daí tá lá frente tá biscoito ó da última vez a gente cortou dá quantos daqui uns quatro centímetros uns quatro cinco ó nós tiramos esse tanto aqui para raiz e cada vez mais para baixo que a gente vai baixando o substrato a raiz gente tem que descer mais mas deixa eu falar mais uma coisa quero agradecer a minha amiga Neide Zilio de Alta Floresta Neide Sidney que vieram nos visitar fiquei com a saudade de Alta Floresta ontem recebendo meus amigos obrigada Neide Zilio obrigada Sidney pela visita aqui na toca do Curupira quero agradecer também ao Júlio César e esposa Patrícia que passar uma tarde super gostosa comigo ontem ontem foi dia de receber visitas fiquei muito feliz apesar da saudade que bateu obrigado pela visita Júlio César e obrigado pelo carinho também me senti muito acolhido por você muito bom gente uma maravilha pergunta quando o seguidor chega aqui e começa a comentar o que que você fez naquele vídeo como é que tá problema é quando o seguidor chega aqui começa a falar os nomes de planta que eu não conheço aí eu fico enrolado e aí eu tava mostrando essa planta aqui ontem e lembrei falei tá na hora de fazer um vídeo porque tá frio é 13 graus de manhã e segundo após os 13 graus é lá hidrolândia que aqui é mais frio que hidrolândia como frio é ver o que que acontece com as plantas é olha aí a gente vê o resultado né tem alguns galhos que não tem nenhuma folha mais né pois é olha só a planta entrou em dormência espera aí então para você que tem acompanhado o trabalho com essa planta você tem que saber também o que aconteceu com ela agora no período frio no nosso inverno aqui do centro-oeste inverno seco o que que a planta fez ela entrou em dormência nossa consigo tirar ela quero mostrar que as raízes estão bem estão ótimas os galhos estão aqui sem folha nenhuma e que isso só vai mudar quando essa temperatura que abaixa de 18 graus ela subir ela se elevar quando a temperatura cai de 18 graus já está confirmado que ela desencadeia o processo de dormência das rosas do deserto e eu acho muito interessante que aqui no goiás eu tenho a dormência onde cai as folhas e no entanto as plantas enchem de flores não é o ever isso mesmo muita flor muita flor né muita planta que tá sem folha mas está muito florido e carregado de flor e isso é muito interessante então aqui para vocês verem mesmo nessa planta que a gente tá trabalhando gente esse bloco de pedra ele vai até lá embaixo então essa planta tá sendo obrigada a esticar muito as raízes dela que a umidade tá concentrada lá embaixo aqui em cima quando o substrato é mais seco para ela ficar vegetando bem é como é que eu falo comprida esticada bem esticada em cima desse bloco de de rocha de pedra então é isso aí com a só passando para vocês a informação de o que é que acontece nas plantas quando a temperatura baixa valeu valeu isso aí gente ótimo dia para todos só quero falar para vocês que vai demorar uns diazinhos a mais a mais agora para a gente retornar e baixar mais ela vamos esperar a temperatura média aumentar ok até mais obrigada polo não é o povo também passa aqui na frente o povo te ver faz tempo que você não mostra como é que você tá não eu sou uma pessoa vaidosa preciso me arrumar mais para poder aparecer no vídeo beleza após obrigada tchau tchau eu preciso passar perfume tchau 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 tchau